Olá, meu nome é Patrícia Costa e essa é a videocrítica de The Post, a Guerra Secreta. Um estudo solicitado pelo então secretário de defesa Robert McNamara sobre a história do planejamento interno e as políticas nacionais norte-americanas sobre a Guerra do Vietnã, considerado uma das maiores derrotas militares dos Estados Unidos, cai nas mãos da imprensa. A publicação dos documentos gerou uma reação agressiva do presidente Nixon. O Post tinha então uma decisão a tomar. Buscaria os papéis? Os publicaria? Uma decisão que na época poderia destruir por completo a empresa. Steven Spielberg teria se apaixonado pelo roteiro. E com seu último filme, Jogador Nº 1, entrando em pós-produção, ele mergulhou rapidamente no projeto, acreditando em sua extrema relevância para os dias de hoje. A verdade é que existe uma característica de Spielberg que é bem nítida nesse filme. A capacidade de ir além. Um olhar que além de esperto tem alma e coração. Há um enorme mérito em se contar uma história a qual todos conhecem o desfecho e ainda assim ser capaz de inserir tensão. Fazer com que o público fique na expectativa e torça e vibre com o desenrolar da história. A opção em direcionar um grande tempo para a produção física do jornal também deixa o filme interessante. E as cenas são belíssimas, dando um ar ainda mais realista. O coração do filme e a marca do diretor estão nessa mulher, Catherine Grant, a dona do jornal, que é brilhantemente interpretada por Meryl Streep, em cada sutileza, na insegurança percebida na voz, na linguagem corporal, no olhar, até, enfim, se empoderar e ocupar o lugar que é seu de direito. Uma mulher no universo extremamente masculino, sem voz, sujeita aos desmandos daqueles que a princípio, assim como ela, não acreditam que aquele é seu lugar. A química entre Tom Hanks e Meryl Streep é excelente, e o ator se sai bem no papel como sempre. Nós temos 10 horas até o final, então nós vamos entrar. O filme não é perfeito, mas por maiores que sejam as críticas e algumas escolhas do diretor, nada parece por acaso, quem sabe até mimetizando um pouco o que tem acontecido em Hollywood nos últimos tempos. Em Um Mundo Masculino, cabe a uma mulher encontrar sua voz e tomar a decisão que mudaria o rumo da história, não só do seu jornal, mas quem sabe até do país, já que após o incidente, a guerra chegaria ao fim por volta de dois anos depois. O que você vai fazer, senhora Graham?